A equipa são ZFC, mas na equipa VDL-FC, o escoro 1 a 0 e a continuação liga feita a 2ª Divisão Tinarijon Rua, Rolessentolo. Jogo Rua na Béralau e a Campo Democracia Dili, quarta-feira, semana. Jogo foi em Rahu, a equipa Rua atua o jogo na Bifuraki e a primeira parte atua o golo rumo atua a acontecer. No Né Jogo Continualau, a equipa Rua começa a sair tancer no ritmo jogo, tenta atuar o golo, mas a defesa é a Fofatim. Jogo começa a ler tendências, Lihusi foi a pressão para o malo e a meio campo, lá e a tango o rumo acontece, então termina o jogo primeira parte remata. Já foi a equipa Rua descansa até o minuto balão, continua a jogo segunda parte. E a Jogo Né, jogador da equipa São ZFC, não é a pressão, é o ataque na área VDL-FC, mas é o resultado do golo. Jogo Né Rássik, jogador da equipa São ZFC, domina a bola, Lihusi bola 1x1. Né Béralau, jogador da equipa São ZFC, arrasca a torta o bola, oportunidade de ir para a equipa São ZFC, consegue a liderar o golo, onde a escora saiba 1x0. Lihusi serviço, a equipa VDL-FC, continua a pressão para o jogador da equipa São ZFC, no IKUS, tenta atumar o golo, mas Bela consegue, também a defesa de São ZFC, só Lido Tevez, que termina o jogo segunda parte remata. David Gonçalves, GMN. Obrigado. Obrigado. Obrigado.